Eis, inconformado não desiste mesmo, né? Desprezou, abandonou, arrependeu e quer voltar Eis, inconformado não desiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligo, não atendo, nem insiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Banda Loba, a pera do amor Não tenho nada pra falar com quem me dispensou Abandonou, arrependeu e quer voltar Eis, inconformado não desiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligo, não atendo, nem insiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Banda Loba, a pera do amor Ligo, não atendo, nem insiste, eu tenho que trocar de chip E aí E aí Então, eu tenho que trocar de recebo E aí O que é isso?